Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou o Gant, volto aqui hoje com mais uma dica de boas práticas de ar-condicionado. Hoje referente, uma dica bacana referente à instalação, né? A gente foi fazer a higienização do ar desse cliente aqui e nos deparamos com o suporte dele mal fixado. O profissional que instalou ele colocou umas buchas muito pequenas e a parede muito reboco. Então, inclusive, um parafuso aqui até ficou fixo na parede. Está aqui, ó. Se aproximar a câmera aqui, tem até um pauzinho batido aqui, ó. Tem um pauzinho aqui batido na bucha aqui para não sair. Saiu um pauzinho junto aqui, ó. O cara colocou um pauzinho para fixar a bucha, então isso não é legal. Vamos procurar aí o pessoal quando for fazer a fixação do suporte da evaporadora. Fazer uma fixação bem feita, com os parafusos adequados, para ele não precisar ter retorno, né? No caso, o que aconteceu com a gente que veio fazer a manutenção? Esse ar tem uns 3, 4 anos que já está instalado aqui, então faz tempo que foi feito. E a gente foi fazer hoje a primeira manutenção desse aparelho, depois de tanto tempo, e nos deparamos com isso. Então, fica aí mais uma boa prática para vocês. Um abraço!